Música Vidraceiro do Norte, 50 anos dedicados ao leste mineiro Música Qualidade no atendimento voltados para sua satisfação, clientes e colaboradores, 50 anos de história Música De volta com mais ofertas para vocês, olha de onde eu falo, na Dynalto Fiat E aí, tudo bem com você, Lissandro? Prontinho para as ofertas de hoje, veículos semi-novos, revisados E garantidos pela Dynalto Isso, mas olha o primeiro carro que eu tenho, tá aí, é um... Sienna L 1.4, 2011, 2012, R$ 26.900 R$ 26.900, agora tem o que, o Honda Civic? Honda Civic LX 2002, R$ 12.900 R$ 12.900,00 R$ 12.900,00, manual Depois dele eu tenho o que? Space Fox 2013, 2014, Highline, muito nova também, R$ 39.900,00 Olha só, qual preço? Agora eu tenho um Palio branquinho, olha lá Palio Fire 2015, 2016, novo demais, viu? 20.000 km rodado Esse carro hoje, R$ 26.900 R$ 26.900,00 Olha um carro que especificamente, eu adoro, olha Mil Fiesta, esse é o Titânio, né? É 2.000 e? 2.014 2.014 Carro hoje, R$ 43.900 R$ 43.900,00 Muito bem, agora ficou o que, o Corolla? É, agora pra fechar um carro que todo mundo quer, né? Um Sedan, um Corolla 2012, 13 XEI Eu vou fazer esse carro hoje, R$ 56.900,00 Esse é o carro Esse é o carro Você pode ligar agora e falar com ele, fazer a porta, a proposta por deixando aqui, ó Código de área é 33 Celular, R$ 999,3200,13 E o telefone da loja, né? R$ 32.900,00 Ligue agora Pode ligar e falar comigo, qualquer hora, viu gente? Se precisar, leva um carro até aí na sua casa, aí, pra você fazer um test drive e ver como é que tá bom Toda hora, avaliação de usados também, pra troca, bacana É isso aí Obrigado, você, Alexandre, sucesso, bom negócio, tá bom? Obrigado É isso aí, vamos lá, segue com as ofertas O brasileiro continua apaixonado por carros E é por isso que temos a loja mais equipada do leste de Minas Tomaz Acessórios Automotivos O maior estoque de acessórios de todas as marcas e modelos Aparelhos de som, estribo eletrônico, cadeirinha BB Conforto e muito mais Quer ganhar potência no seu carro? Reprogramação via Gênios Tomaz Acessórios agora tem balanceamento, venda de pneus e rodas, diamantamento e desempenho Compre através do nosso site com preços promocionais www.tomazacessorios.com.br Duas lojas para melhor lhe servir Rua Quintino Bocail, vem frente ao mercado municipal E Avenida Brasil, centro de Valadares Mais ofertas pra vocês Eu tô aqui na Honda Motomol E aí, Du, como é que vai? Tudo bom? Tudo joia Você é Honda? É Motomol Olha só as ofertas que nós temos pra hoje Lançamento já é 2018 Essas nós vamos mostrar? Duas versões sim e uma não Tá, no caso a Honda Bis é a primeira Isso aí, Moto 2018 Pis 110 cilindradas Partida elétrica Lindasso, hein? Injeção eletrônica Isso Com carregador de celular, né? Disponível Essa moto custava R$ 9.700 Hoje R$ 8.900 a vista R$ 8.900 a vista Lembrando aí, lembrando que já é a versão 2018 R$ 2018, muito bem Agora a segunda que nós temos Essa é qual? Essa é a R$ 150 ou R$ 300? Essa é a R$ 300 Essa é a novidade do mercado É uma scooter Essa é a versão 2017 Moto com um aro R$ 16 Pra absorver melhor o impacto na nossa cidade Que tá com mais buraco Né? Moto que já vem com computador de bordo Toda completa O sistema de ABS já é incluso Moto que custava R$ 23.000 Hoje R$ 2.990 Detalhe É emplacamento total pago Muito bem E agora nós vamos chegar na... É Hoje é a moto mais vendida até Twister 250 Modelo 2018 Moto que custava R$ 17.300 R$ 13.990 Nossa, pai Que diferença É Essa moto De R$ 17.300 Com R$ 13.990 Essa é um absurdo desconto Descontaço É isso aí Rapaz, você pode ligar pra cá agora E conversar direto com o Du A gente faz um financiamento pra você, né Du? Pegamos a sua moto na troca Com o consórcio também Lembramos que nós temos uma sessão de peça e oficina Toda com disponibilidade aqui pra gente É isso aí Liga agora o código diário 33 No 2101-3366 Ou pelo celular, né? No 999-62-0518 É isso aí Obrigado você Du, sucesso Muito obrigado Bons negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas Embremix Uma empresa especializada em manutenção de caminhões Serviço mecânico em motores Diferencial Eixo dianteiro Peças e serviços em caixa de marcha Com profissionais altamente treinados E serviços de teleentregas para toda a região Seu caminhão estragou, não se preocupe A Embremix tem serviço 24 horas Embremix Seu caminhão em boas mãos Rua Ramufo Álvares 1048 Vila Isa Valadares Telefone 327199 Centro Automotivo Porto Seguro Centro Automotivo Porto Seguro Alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, baterias, venda de pneus e peças originais Ou homologadas Porto Serviços elétricos em geral Troca de óleo Revisões completas do seu carro com equipamento de última geração Oferecendo diagnóstico preciso dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e atendimento Com a garantia de mais de 300 lojas em todo o país Asegurado Porto Seguro Confira os serviços gratuitos oferecidos Centro Automotivo Porto Seguro Atendemos também não segurados Rua Rio de Janeiro 130 Anexo ao Posto Jacaré Valadares Telefone 3332217944 Mais ofertas para você Se eu falo aqui da Rocha Veículos Tudo bem com você, Charles? Beleza, Kenji? Vamos lá para as ofertas Olha o primeiro carro Eu tenho um HB20 Primeiro HB20 2017 1.0 Comfort com 16 mil km rodado Por R$ 39,500 R$ 39,500 Tem churumela nisso ainda Renegate Renegate 1.8 2017 Sport Automate na garantia de pago por R$ 79,900 R$ 79,900 Tem Gol também, olha só Isso, Gol 2011 com ar-condicionado por R$ 20.500 R$ 20.500 Agora é o que? Um Ford Ka? Agora é um Ford Ka Sedan 2017 1.5 Completo R$ 43,500 R$ 43.500 Depois eu tenho o que? Uno Sport 1.4 Completo Único dono Revisado por R$ 29,900 R$ 29,900 Grand Siena é isso? Grand Siena 1.6 Essência 2016 Novo esse carro Quatro pneus zero R$ 40.900 R$ 40.900 Picape Estrada Estrada Gabino dupla Três portas Único dono Revisada por R$ 45,900 E finalizando Uma NXR Bros É isso? Isso, agora uma Brosinha 2014 Único dono Revisada por R$ 7.600 Muito bem Liga agora O código de L33 30 22 25 55 Ou pelo celular, né Charles? 9 8 8 27 47 05 É isso aí Obrigado a você Sucesso Bom negócio, tá bom? Obrigado Vamos lá Segue com as ofertas Acelerado Motos Serviço mecânico em geral Troca de óleo Peças Acessórios originais Ou paralelos Capacetes Capas de chuva Jaquetas Guidons Oxi E uma infinidade De outros produtos Pelos menores preços Acelerado Motos Acelerando com você Avenida Minas Gerais Próximo a Praça Valdinelli 1754 Telefone 30 25 15 61 Vipcar Autovidros E acessórios automotivo Instalação de insufil Engates Capota marítima Aparelho E equipamento de som Vidros elétrico E travas Alarmes E uma infinidade De produtos Para o seu carro Uma loja mais completa Para você e seu carro Marechal Floriano 1727 Baladares Telefone 3272 2107 Mais ofertas Para vocês Eu estou de volta Aqui na 100N Veículos E esse dia Beleza? Bom demais Como é que se diz O filho pródigo A casa torna A casa retorna Vamos lá O filho pródigo Vamos lá Para as ofertas De hoje Olha só O primeiro carro Que eu tenho Para você Está aí É um Fiat Uno É um Uno Way Esse carro é 2011 Com vidro e travas Carro de procedência Vamos fazer hoje 19.500 reais O que? Aparati agora? O nosso meu aparaty surf É uma raridade também 2009 23.900 reais Aqui eu tenho o que? É um Ciena ou um Gran Ciena? É um Ciena L Completinho também Carro muito novinho Carro em 2011 24.500 reais 24.500 reais Aqui eu tenho um Línea Esse é um Línea É o Essence 1.8 Tua lógica Automático Muito novinho 2013 Esse carro vai fazer 33.900 reais 23.000 reais Aqui eu tenho um Hyundai E30 Hyundai E30 Automático Muito novo também Completar Engate Sensor de estacionamento Esse carro vai fazer Hoje também 32.900 32.900 Outro Fiat Uno Esse é um Uno Way 1.4 2012 Certo Esse carro hoje Vai fazer 23.900 23.900 reais Agora eu tenho Esse é um Palio Atrativo Completinho 2013 Kit Itália 28.900 reais Você pode fazer Sua conta proposta Aceitamos carro usado na troca E lembrando que tem um estoque variado Aqui Pega carro Mota Financia até 60 pagamentos Hoje o pátio está cheio Tem Honda City Tem 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 uma tonelada de carro Tem Ranger Tem EcoSport Tem um Kia Soul também De Califórnia A gente vai mostrando Para vocês ao longo da semana Liga agora e fale com o Cidinho Código de L33 3278 2094 Ou pelo celular, né? 98405 4105 É isso aí Obrigado a você Seja bem-vindo de volta Tá bom? É isso aí Vamos lá Segue com as ofertas Acessórios Soares O motivo a mais para cuidar do seu carro Equipamentos de som Kit multimídia Câmeras e sensor de ré Engates Alarmes Vidros e travas elétricas Uma infinidade de acessórios automotivos Acessórios Soares Rua Israel Pinheiro Esquina com Rua Paraíba Bairro de Lourdes Valadares Telefone 3272 7041 E aí Acessórios Soares